Edu do canal Mototrend estava me devendo um review da E350 Zontz. Como ele estava viajando, ele foi para o Paraguai comprar muamba e biotina para o Rick. Na realidade, o Rick mudou de mula. Ele me usava como mula, eu ia lá com ele para carregar as biotinas dele, agora ele está usando o Edu como mula para fazer o contrabando de biotina. Vocês não sabem o que é biotina? Olhem para o cabelo do Rick e vocês vão ver o que é biotina. O Rick é o maior contrabandista e o maior importador de biotina do Brasil. E eu abandonei essa carreira de mula dele, talvez eu volte a trabalhar com ele, mas agora quem faz essa carga toda é o Edu do canal Mototrend. E ele estava no Paraguai esse final de semana, trouxe muita biotina e a gente acabou não conseguindo fazer o review quando a JTZ fez o lançamento da E350 Zontz. A escuta é cabriocrática, médiovajal e reluzente da Zontz. Realmente está fazendo todos os scooteristas ficarem com a síndrome do Fufu Formigante e vai ser bom para as organizações Sepúlveda, porque vai ter muita gente querendo trocar suas motos, muita gente querendo trocar suas N-Max, X-Max recém compradas. Que maravilha, hein? E para você que tem a síndrome do Fufu Formigante, não se esqueça, isso aqui é um supositório com ponta de eletrochoque para poder evitar a sua síndrome do Fufu Formigante para trocar a sua escuta que você não precisa, acabou de comprar, mas não tem problema. Tá bom? E é o seguinte, vou trazer o Edu para cá para ele contar e falar, dando a opinião dele, do que ele achou desse lançamento. Preço, qualidade da escuta, ele já viu essa escuta pessoalmente no Festival Interlagos do ano passado, ele me representou junto com o Paulo Cabral lá no evento, aterrorizando as pessoas, esse ano ele estará lá novamente aterrorizando as pessoas, representando o canal Chico Sepúlveda e o canal Mototrend, juntamente com o Paulo Cabral, e agora eu vou falar com ele para vocês entenderem o ponto de vista dele, que é especialista em escuta. Deixa eu falar um pouquinho, Chico, como é que eu vou tentar passar rapidamente o pessoal, né? Essa questão do mercado de escuta. O mercado de escuta, na minha visão, é um mercado completamente à parte do mercado de moto. Eu também chamo escuta de moto como você, mas quando a gente fala de um ou do outro, a gente precisa falar escuta de um lado e moto do outro, né? O pessoal da escuta, eu vejo o Brasil com um potencial gigantesco e com pouquíssimas opções, né? E desde que a X-Max foi lançada, a X-Max foi lançada, eu comprei a minha em 25 de dezembro de 2019, e recebi a moto em abril de 2020, no primeiro lote. Então a minha foi no primeiro lote. Inclusive eu dei o sinal de 2 mil e eles garantiram o preço, que foi o preço que eu paguei no primeiro lote. Da X-Max para trás, o que a gente tinha? A gente tinha a nossa amiga... Nossa, deixa eu ver um barulho aqui. Da X-Max para trás, a gente tinha a Citicon e a gente tinha aquela HD300, não tinha nem saído. Então a gente tinha a Citicon 300 cilindradas e a Yamaha atrás da X-Max. Quando a Yamaha atrás da X-Max, cara, o mercado mudou, né? Porque ela passou a ser a referência no mercado. Naquela época já se esperava um motor de 300 cilindradas e eles não trouxeram. Lembrando que os motores de 250 da X-Max são produzidos na Indonésia, fornecidos na Indonésia, no Japão e no Brasil. Então esses três países têm motor 250, certo? E aí, em 2020, chegou essa moto e de lá pra cá, nada de grande aconteceu. A não ser a chegada da Cruisin 300, que foi aí no ano passado. E mesmo assim, foi uma moto que pra mim chegou capada. O caboclo que tem a X-Max, principalmente aqui em São Paulo, em Manaus, em Goiás, existem grupos de X-Max que a galera personaliza de tudo quanto é jeito. Sabe aqueles Power Rangers? E os caras começaram a personalizar, a pintar, mudar rolete, mudar a mola de contraste pra fazer a moto andar mais, porque o Brasil tinha necessidade de uma moto, de uma scooter, com um pouco mais de fôlego que a X-Max. A X-Max é uma scooter excelente, mas ela tem três defeitos. Primeiro, na minha opinião, falta um pouquinho de fôlego no motor, o farol alto é uma porcaria e o pneu é pior ainda. Tem um pneu de um lope nela. Então, a primeira coisa que elas fazem é trocar o pneu. Olha que loucura. O cara, ele usa o do um lope 2, 3 mil quilômetros, já vende e tira e compra outro, tá? E o povo ficou na esperança da Forza 300, que na época era a Forza 300. Até que essa moto chegou, chegou a Forza 300 com preço de 53 mil reais e foi um banho de água fria. Na realidade, ela vendeu, mas não é flopar, né? Ela vendeu tudo, mas pra quem tinha interesse de pagar um preço absurdo numa moto que não valia isso, né? Exatamente. E se você comparar com a X-Max, na minha visão, ela é melhor que a X-Max. Ela tem um motor melhor, ela tem a mesma tecnologia e mais o vidrinho que sobe e desce. Mas o fato de... aquele vidrinho automático, né? Mas o fato de ter um motor com fôlego maior, eu considero ela melhor. É uma scooter que eu teria se ela tivesse um preço bom. E aí nós ficamos nessa... com várias pessoas carentes de novidade. Então, desde que eu comprei na minha X-Max, há quatro anos atrás, inclusive hoje ela fez 49 mil quilômetros. O que que nós tivemos pra esse pessoal que queria subir de categoria? Você tem a Forza 350, que veio por 53 mil. Aí veio a Cruisin 300, que é uma moto sem controle de tração. Não tem chave de presença. Não tem o panel moderno que tem lá fora. E aí você tem a K-Max 400, que é um projeto de 11 anos de idade ou 12 anos de idade. É, super defasada, né? É. E uma K-550, que estava sendo vendida a 62, 68 mil reais pela nossa querida JTZ. Que nesse meio tempo, não atualizou a downtown e deixou a downtown morrer. Né? Então, com a chegada agora da 350E, eu vou dizer, pra quem não sabe, quem aí conhece o X-Max, o X-Max Clube Brasil, esse grupo, eu que criei ele, eu que fundei o X-Max Clube Brasil, começou num grupinho de Facebook, depois virou Instagram, quem quiser, entra lá, X-Max Clube Brasil. E um grupo de WhatsApp. Rapaz, o povo, eu vou falar uma coisa pra você, eu garanto isso, o pessoal da JTZ que tiver aí, eu sei que vocês assistem, né? O pessoalzinho aí da JTZ, podem me ouvir aqui, ó. Eu garanto que vocês vão vender muito essa scooter, porque o furor que existe dentro dos grupos nesse momento, já existem pessoas que já anunciaram o X-Max e já botaram o sinaleiro lá pra pegar a 350E. E não é pouca gente, não é. Por quê? Porque esse povo é carente. O pessoal, ele quer crescer, o pessoal quer, ele quer, ele quer algo novo, né? E o mercado não dava isso pra ele. E a JTZ veio agora assim e trouxe o produto. Aí a JTZ veio e trouxe o produto. Então é o que essa galera vai fazer. E com relação a preço, né, Chico, nós discutimos um pouco isso. Pra vocês terem uma ideia da realidade de scooter no Brasil, hoje o Caboclo compra uma X-Max aqui em São Paulo por R$ 33,5 mil, R$ 34 mil, para na oficina, acreditem, eles gastam de performance R$ 2,3, R$ 4 mil e com personalização, hoje chegou um caso pra mim de um cara que gastou R$ 14 mil de performance e personalização no Max Max. É porque a moto é manca, né? Porque a moto ela tem, cara. O motor dela não é um motor. O que falta pra esse motor é um fôlego. Eu gosto muito, você como proprietário, você sabe que eu perco o amigo, mas não perco a piada. Eu gosto muito quando eu aperto a mente do proprietário que é apaixonado pela moto e eu falo, é manca. Aí você, é, falta um pouco de fôlego. Falta um pouco de fôlego, é uma zorra, Edu. É manca. Você pega essa... É manca? Bota uma emmalária entrando lá na estrada pra você ver o que acontece. Aí em malária grita, né? Bota uma XR-300 na estrada. Lá do lado do Max Max pra você ver o que acontece. Você tá relativizando. Mas, Edu, enfim, é que eu não perco a piada, mas perco o amigo. Eu vou desligar e com o outro. Continue. Continue, continue, continue. Vai, vai, vai. Continue. E aí chegou a 350E pelas mãos da JTZ, né? Nossa querida JTZ. Eu fui ver a moto e eu realmente fiquei apaixonado pela scooter. Ela tem tudo. Desde o ano passado. Desde o ano passado. Você e o Ricardo falando e o Cabral. Isso. O que eu tenho falado pras pessoas é tudo que você pode esperar, tudo que você tem vontade de ter numa scooter. Imagine qualquer coisa. Você vai encontrar na scooter das ondas. Legal isso, né, cara? E num preço legal, né? Exatamente. Então, fazendo agora um comparativo. E aí a gente não pode esquecer da BMW com essa scooter bizarra que ela lançou. Vamos lá. Uma coisa que eu mais valorizo numa scooter é você ter um espaço debaixo do banco pra dois capacetes. Então, eu que ando com garupa, quando eu vou no mercado, quando eu vou num shopping, quando eu vou em algum lugar, eu e a Fernanda a gente bota o capacete, fecha o banco e vai embora com as mãos abanando. Você faz isso com a BMW C400X? Não, você não faz. Porque não dá pra fazer. Agora, com as ondas, com a 350E você faz isso. A 350E tem freio de mão, que a X-Max não tem. Ela tem um motor, eu até coloquei aqui pra você, só pra você ter uma noção. A 350E, ela tem uma potência 34%, e não, em cavalos ela é 40% mais potente que uma X-Max, 42%. É, cara. Aí, só pra pessoal que tá assistindo aí, são 39 cavalos a 7.500 RPM e 3.9 kgfm de torque a 6.000 RPM. Cara, é muito bom. É muito bom. E pelo preço que eles estão oferecendo, cara, essa moto, ela entrega muito. E hoje eu recebi vídeo do espelhamento funcionando no painel. Então você bota o Waze no painel, direto no painel da moto. Você tem, por exemplo, nessa escuta, você tem o controle de tração, né? Você tem o ABS nas duas rodas. Você tem chave de presença, que é aquela chave das ondas. O porta-luvas, cara, o Rick enfiou meio braço em cada lado. De tão grande pra porta-luvas da escuta. E aí nós estamos falando de uma X-Max de 34.000 em São Paulo, 34.500, pra uma moto de 353 de 36.000 em São Paulo. Quem é que vai querer uma X-Max daqui pra frente? Agora eu lhe pergunto, quanto é que tá a BMW? 60.000. Caramba. E agora, você acha que a JTZ, ela vai entregar essas motos de acordo com a demanda? Ou você acha que ela vai gerar uma escassez pra aumentar o preço dessa moto e ela acabar flopando porque vai chegar a um preço impraticável? Eu aposto na segunda opção. A única coisa que eu tenho medo é da própria JTZ. Eu não tenho problema com a marca. Eu não tenho problema com a moto. Eu não tenho problema com nada disso. Se você falar pra mim, a moto é boa, você compraria de olho fechado? Qual é o teu pé atrás, JTZ? Porque, se você olhar o histórico, eu fico muito com o pé atrás do que fizeram com a Kinko. A impressão que eu tenho é que a JTZ, sabe o que é? É aquela criança que ganha um carrinho. Aí ela brinca, 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 brinca com o carrinho. Aí no carrinho quebra, no Natal ela ganha um novo. Ela joga o carrinho velho fora e pega o novo. Foi o que ela tá fazendo. Ela largou a Kinko pra lá e o brinquedo novo dela agora é as 11, né? Claro que a gente não sabe também por que ela largou a Kinko. A gente não sabe qual foi o negócio dos caras. Se os caras, de repente, não fizeram, não deram peso competitivo. A gente não sabe o que aconteceu também, sabe, Chico? Mas a JTZ, ela sempre, na minha opinião, ela sempre tem a faca e o queijo na mão pra fazer a coisa certa e bem feita. E parece que ela sempre faz tudo ao contrário, faz tudo errado. Então, se ela tiver essas motos disponíveis, ela vai vender muito. Ela vai vender bastante. Principalmente aqui em São Paulo, eu te falo que ela vai vender. Tem um grupo, Chico, que o pessoal chama de Rolê das Motinhas. Que é uma galera que toda quinta-feira sai de São Paulo às 8 da noite, vai até Santos, come um hambúrguer e volta. 99% é scooter. Esses caras já estão tudo doidos, já querendo trocar tudo. E essa galera toda era tudo downtown na época, 300. Aí mudou todo mundo pra XMAX e agora eu garanto que vai mudar todo mundo pra 350 aí. Inclusive o Net House é amigo dessa mesma turma, a gente conhece, são pessoas conhecidas minhas e do Net, entendeu? Beijo o Net House. É. O meu pé atrás é com a JTZ. Outra coisa que chegou a informação. A revisão é de 3 em 3 mil, né? Revisão de 3 em 3 mil. Na X é de 5 em 5. Eu ainda não fiz a conta pra ver essa questão, mas isso também é uma coisa que eu não acho que as pessoas que estão comprando a scooter estão preocupadas, sabia? É porque ela entrega tanto por um preço interessante que as pessoas realmente... Aqui em Salvador ela vai ter 2 mil reais de frete. Então ela vai custar 36.500. Cara, com frete. Então tá interessante o preço, comparado a uma XMAX que está, se não me engano, 34. 33, 34. Exato. Então a pessoa que compra, ela paga, né? Falando, por exemplo, o peso da moto. Uma moto dessa, uma Zontis, pesa 203 quilos. A XMAX pesa 180. Caramba, é pesada a Zontis, cara. Ela é pesada. Então você pega uma Zontis, o peso potência dela é 5.2. A XMAX é 7.85. É uma diferença de 42% em peso potência. Então são duas escutas, Chico, que não dá pra comparar. Na minha opinião, hoje a 350E é a grande referência do mercado. E o único ponto de atenção é a nossa amiguinha JTZ. É só isso. Eu aposto com você que a JTZ vai subir o preço dela, ela não vai ficar nesse preço. Eu vou esperar, eu vou observar. Eu espero que eles não aumentem, porque se eles aumentarem, eles vão repetir o mesmo problema. E aí, no mercado, quem comete um erro duas vezes é estúpido. Eu acho estúpido. E aí, não dá pra confiar mais. Eu espero que eles não cometam esse erro. Eu conversei com algumas pessoas do meio, da indústria, e eles disseram, não, eles vão cometer o erro de novo. Eu disse, vamos ver. Mas você tá interessado, Edu, em uma dessas? Olha, Chico, o que eu tenho falado pras pessoas, e muita gente tem me perguntado o que eu acho, né? No ano passado, antes de comprar a Tracer, a minha X-Max eu usava pra tudo, inclusive eu fui pro Uruguai com ela. E eu sempre senti falta de ter uma moto com um pouco mais de potência do que a X-Max. Porque a X, ela vai, mas ela é fraca, cara, pra você viajar com a X. Se eu estivesse do jeito que eu estava no ano passado, eu trocaria na hora. Só que depois que eu comprei a Tracer, eu trabalho a 4km da minha casa. Qual é o sentido de eu trocar a X-Max pra uma 350E? Pra eu ir 4km e voltar 4km, pra sair, pra ir na 25 de março com a Fernanda, pra ir no mercado. Então, eu não sei se pra mim faz muito sentido agora, mas pra aquela pessoa que quer uma scooter pra tudo, eu trocaria hoje a minha X-Max por uma 350E. É isso que eu tenho falado pras pessoas. Na vida que eu levo hoje, uma N-Max me atenderia, você entendeu? Sim. É, porque você usava a X-Max pra viajar, né? Agora você tem outra moto pra viajar, então realmente eu entendo isso. Então, não faz sentido, mas que o Fufu de vez em quando ele dá uma vibrada, ele dá, entendeu? Aí o que eu faço rapidamente? Eu pego a versão Lite e uso e na hora passa. Recomendo a versão Trozova pra você. Eduzinho, ó, muito obrigado pela sua participação. Então, eu provavelmente nós vamos, eu vou lhe convidar pra vir pra cá pra conversar sobre scooters novamente com uma live com convidados. Você já está convidado pra gente fazer uma live com outros convidados pra gente falar de scooters, eu acho interessante. Pra vocês falarem o que tem de bom no mercado. Vamos convidar algumas pessoas pra vir aqui, além de você. Você vai ser o co-host pra receber esses convidados junto comigo aqui. pra gente falar de scooter, porque eu acho que é um mercado que é muito bom, principalmente pra quem está saindo do carro e indo pro meio de motocicletas. Eu não digo pros iniciantes, mas pra quem já rodava de moto e os iniciantes também, tá, gente? A minha única, o meu único ponto pra quem nunca pilotou moto e ir pra uma scooter é porque perde a capacidade de passar marcha com o tempo, mas não tem problema nenhum quem quiser ir pra scooter também. Porque ela é a transição mais legal quando se sai do carro. E é um baita veículo pra você que quer se deslocar pro trabalho. É um baita veículo. É vida, né? Exato. Chico, tem uma coisa importante que eu quero falar. Normalmente nós temos a tendência de criticar aquilo que é ruim e nós esquecemos de falar daquilo que é bom, né? Eu não sei se em Salvador existe esse movimento, mas aqui em São Paulo os caras estão espalhando aquela faixa azul em tudo quanto é canto aqui em São Paulo. Aqui tem previsão. Tem previsão pra isso. Chico, tem muitas avenidas agora que estão colocando essa faixa azul. Isso é a melhor coisa que existe. E na minha opinião essa faixa azul vai dar mais segurança pras pessoas que têm medo de poderem pegar tua moto, scooter e ir pra rua. E aí, scooter? Acaba sendo o jeito mais fácil mesmo pra pessoa fazer isso, né? Então aqui em São Paulo a gente tem isso aqui acontecendo agora. Pra mim é um programa sensacional dos caras. Achei que foi uma sacada muito, muito legal. E eu acho que isso vai incentivar muito, sabe? E aí só pra finalizar mais uma coisa. Que ninguém falou até agora. Lembra que no Salão Interlagos ano passado eles mostraram as ondas a 350i e mostraram aqui com a Daltal 350, lembra disso? Lembro. Aquelas Daltal 350 que estavam lá, elas tinham um farol com lâmpada halógena, ela tinha controle de tração e o painel dela não ia ser aquele, ia ser um painel mais simples. Tem inclusive vídeo no meu canal. As seis que foram trazidas foram vendidas por 36 mil reais no ano passado. Ou seja, teve meia dúzia de maluco, ou foram quatro malucos, que eu não sei se foram as que vieram pra homologar ou vieram pro Salão Interlagos. Eles venderam essas seis por 36 mil numa concessionária que eu conheço aqui de São Paulo. E aí, Chico? Como é que fica o projeto dessa moto? Será que esse negócio vem? Porque se esse troço vier, ela não pode vir por ter os 36 mil que ela foi vendida no ano passado. Não, mas o negócio é que eu imagino a raiva dos caras agora vendo essa moto aqui, a 350i, nesse preço, e os caras pagaram 36 mil e devem estar morrendo de raiva. Exatamente. Então assim, eu falo, a JTZ é maluca, cara. Eles fazem umas coisas assim que não dá pra entender. Não dá. Eu simplesmente não consigo, cara. Não consigo. Convida a galera pra ir pro seu canal, se inscrever, cara. É, vocês que quiserem ver, entra no meu canal. Eu tenho lá o vídeo do Uruguai, na Concessionária Zontes, no canal Mototrend, tá? Mototrend, não é Motor Trend, galera. É Mototrend. Tem o vídeo nas Concessionárias Zontes que eu fui no ano passado, com as motos que foram lançadas agora. Eu tenho o vídeo que mostra essas scooters da Downtown, que foram vendidas por 36 mil. Tenho o vídeo mostrando foto delas em cima do caminhão aqui em São Paulo. Vou soltar um vídeo agora. Eu tenho muito vídeo de intercomunicador. Quem quiser procurar o intercomunicador, vou fazer um vídeo novo agora. E uma coisa aconteceu, Chico, que eu não te contei. Eu tô contando, tô sem primeira mão. Então, no sábado, uma empresa da China entrou em contato comigo, querendo o meu endereço, porque eles querem mandar pra mim pra eu fazer um review pra eles. É, você é um cara especializado em intercomunicador. E se inscrevam lá no canal Mototrend. Vocês aí que gostam de viagem, você que quer comprar um intercomunicador, tem acessório. Vocês que quiserem saber um pouco a minha opinião honesta, sincera sobre moto, entra lá no canal Mototrend no YouTube. Se vocês quiserem, eu também tenho o Instagram do canal Mototrend. Você que tem XMAX, tem o XMAX Clube Brasil também, pra você entrar lá, conhecer um pouquinho. Enfim, tem dúvida, manda mensagem pra mim, porque eu respondo. Se você quiser cotar seguro também, BNP Seguros, eu coto teu seguro. E aquilo, né, Chico, meu telefone também, meu contato tá sempre disponível. Eu respondo sempre pra todo mundo. Quer deixar o contato da BNP? Deixa aí, pô. Anote aí o telefone, 11-9-766-9981. 11-9-766-9981. Esse é meu celular, 24 horas aí no ar. Enquanto eu segurar, muita gente pergunta se eu faço só de moto. Não, a gente faz moto, carro, bicicleta, empresa, seguro residencial, fazemos também seguro de viagem. Então, é bastante completo. Um beijo, Eduzinho. Obrigado, meu irmão. Até amanhã. Beijo pra você. Até amanhã. Valeu. Valeu. Tchau.